Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vim aqui com uma dica para vocês de uma novidade legislativa de 2 de junho de 2022. A lei 14.365 incluiu no Código de Processo Penal o artigo 798-A e justamente acabou equiparando, em parte, o Código de Processo Penal ao âmbito cível e criou, no âmbito criminal, o chamado recesso-forentice ou férias da advocacia. Dessa forma, pessoal, suspende-se o curso dos prazos processuais nos dias de 20 de dezembro até 20 de janeiro, todos os anos. E o que aconteceu, pessoal? O Congresso entendeu que a advocacia criminal acabava que não tinha férias, era um trabalho intermitente e, por isso, violava os direitos e prerrogativas da advocacia e acabou, assim, incluindo o dispositivo 798-A no Código de Processo Penal e equiparou o âmbito criminal ao âmbito cível. No entanto, existem três exceções, ou seja, não há suspensão dos prazos processuais, no prazo do dia 20 de dezembro a 20 de janeiro, nos casos de réus presos por prisões processuais, prisão temporária e prisão preventiva, nos casos da Lei Maria da Penha e também em outras situações e circunstâncias que o juiz entender relevantes e urgentes, desde que haja um despacho fundamentado. E também o parágrafo único do novo artigo 798-A pontua que é vedado a realização de qualquer ato processual e também de audiências e julgamentos nos períodos compreendidos entre o dia 20 de dezembro e 20 de janeiro, salvo no caso daquelas três exceções antes pontuadas. Prisões processuais, Lei Maria da Penha, outros casos relevantes justificados pelo juiz de direito. Pessoal, uma dica de processo penal que eu tenho certeza que vai acabar sendo explorada pelas bancas de concursos, embora o tema não tenha uma relação direta com a atividade policial, pode pegar muita gente aí de calça curta e derrubar muita gente, mas não os alunos do Dedicação Delta. Pessoal, foco!